Quatro horas da manhã Já são quase cinco São seis horas da manhã O tempo passa e eu me sinto Sentei falta de você Não consigo adorbecer São seis horas da manhã O tempo passa e eu me sinto Mas é que você não me disse Antes que eu vi ontem Também não vou te dizer Onde eu vou hoje Quatro horas da manhã Já são quase cinco São seis horas da manhã O tempo passa e eu me sinto Se tem falta de você Não consigo adorbecer São seis horas da manhã O tempo passa e eu me sinto Mas é que você não me disse Antes que eu vi ontem Também não vou te dizer Onde eu vou hoje O tempo passa e eu me sinto O tempo passa e eu me sinto O tempo passa e eu me sinto Mas é que você não me disse A desprezou O tempo passa e eu me sinto Já se viu Também não vou te dizer Onde eu vou hoje O tempo passa e eu me sinto 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 Obrigado.